Fala Fiel, estou trazendo mais notícias quentes do Timão aqui no canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva e deixe o seu like para fortalecer. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. O Corinthians poderá fazer uma grande contratação de oportunidade de mercado. Se trata do meia Felipe Coutinho. Há um certo otimismo do Alvinegro, pois o atleta do Aston Villa deseja retornar ao Brasil. E o empresário Kia Jurabichan, que tem uma boa relação com o Corinthians e com a cúpula da direção do Timão, está intermediando a situação e já falou em entrevista recente, que fará o seu melhor para concretizar a contratação do jogador por parte do Corinthians. Kia é o mesmo que ajudou nas chegadas do técnico Vitor Pereira e do meia atacante William. Apesar da qualidade técnica que Coutinho agregaria ao time do povo, há preocupações em relação à faixa etária do time, considerado ideal na mente da fiel torcida. O meia do time inglês elevaria a média de idade dos titulares, pois já tem 30 anos. A diretoria corintiana deseja diminuir a idade média do time, pois esse ano o então técnico Vitor Pereira precisou fazer o chamado rodízio de jogadores, para que o Timão conseguisse competir, abrindo mão às vezes da qualidade técnica para colocar um atleta mais descansado. Caso Coutinho seja contratado e Fernando Lázaro faça a opção por escalar o time considerado ideal pela imprensa e pela fiel torcida, a média de idade do time titular do Corinthians seria de 30 a 36 anos, e a preocupação em relação ao rendimento físico seria muito grande, já sabendo que os problemas que o Timão teve no departamento médico na última temporada foram muito acima da média da maioria dos outros clubes da Série A do Brasileirão. O Corinthians ficou em segundo lugar no ranking dos times, que tiveram mais jogadores contundidos em 2022. E eu vou ficando por aqui, lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, aqui você sabe né, vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então até o próximo vídeo, fiquem com Deus e vai Corinthians!